Um ponto de mudança. A saúde viável significa um grande ponto de mudança e de viragem na minha vida. Quem não tem a noção, acho que deve vir mesmo aqui à saúde viável, porque aqui eles metem o pessoal mesmo como deve ser. As pessoas querem isto, as pessoas escolhem e é assim que vai ser e é assim que fica. Eu acredito mesmo que a saúde viável consegue fazer milagres. Depois de mais ou menos cinco anos que estava a trabalhar, estava na casa de banho e estava a mexer no meu cabelo. O que acontece? Comecei a ver umas pequenas entradas e eu fiquei assim para mim. Isto não é normal, tenho que tratar disto mais rápido possível. Senti-me um bocadinho triste na altura. Digamos que uma pessoa vê do dia para a noite, em menos de um ano, a queda de cabelo é absurda. É absurda mesmo. Verifiquei vários feedbacks em blogs e tudo. Disseram que o melhor é mesmo um transplante capilar. Foi isso que eu optei. O ano passado, estava a trabalhar, entretanto, passou-me uma coisita assim no Facebook, marcação de uma consulta grátis para quem tem queda de cabelo. E eu na altura já estava bastante careca, já estava a passar gilete e tudo mais. Vamos marcar uma consulta para ver qual é que é o estado. E eu, ok, vamos lá. Sinto-me muito bem mesmo, todos os dias. Uma pessoa até já pode inventar penteados, que é mesmo assim. Eu sinto-me mesmo bem, super tranquilo. Não tenho qualquer receio. Penteio-me, corto o cabelo, faço o que eu quiser à minha vontade. Não tenho qualquer problema nenhum com isso. Altamente bem recebido aqui na clínica. Logo desde a entrada, o atendimento é super atencioso. As pessoas são muito simpáticas, metem-me super à vontade. Eu sinto-me aqui como se estivesse em casa. Muito bem mesmo. Marque já a sua consulta de avaliação capilar grátis em saúdeviável.pt